Primeiro, parabéns pela vitória e me parece que agora melhoram as chances da equipe agora para a classificação, é isso aí? Sem dúvida nenhuma, né, Tobias? A nossa equipe hoje mostrou qualidade, mostrou muita consistência na marcação, principalmente. Mostrou muita consistência na marcação, nos objetivos da equipe que eram neutralizar as jogadas de Chapada. Nós conseguimos isso o tempo inteiro e mostrou muita qualidade e conseguimos um bom resultado dentro do Palmeiras do Ciclo. Miguel, me diz pra mim quais os atletas que fizeram os gols, né, que também já transmite o parabéns ao teu goleiro que salvou uma bola que vou te contar. Quais os rapazes que fizeram os gols hoje? Foi o André e o Anderson, né, foram os meus dois mandos, né, que fizeram os três gols e todo parabéns, né, eles que ficaram aí praticamente quase 30 dias fora daqui, né, com lesão. Então, o próprio Maicon voltou 30 e poucos dias, 35, 37, se não me engano, fora da equipe, voltou bem também. E agora o objetivo tá, a equipe tá unida, conversamos bastante essa semana, né, vamos atrás do nosso objetivo que é a classificação, a equipe tá focada, tá determinada. E eu tenho certeza que essa equipe ainda vai dar muita alegria pro Palmeiras do Ciclo. Miguel, muito obrigado pela entrevista, essa entrevista vai pro YouTube e também pro site de Nova Madrugada. Obrigado pela entrevista. Ah, eu que agradeço a oportunidade, um abração, um beijão pra todos os torcedores do Palmeiras Missões e pra todos aqueles que amam o futsal. Beijo. Valeu, obrigado.